E, assim, qual a diferença entre o primeiro EP, o Ninguém Está Sozinho, e o novo material que vocês estão preparando agora? Qual que é a diferença entre eles? Então, esse novo material, ele vai ser como se fosse uma evolução do Ninguém Está Sozinho, em vários sentidos, até no sentido que a gente evoluiu enquanto banda, porque assim, o Ninguém Está Sozinho, a gente moldou o nosso som antes do Ninguém Está Sozinho, a gente ainda estava naquele processo de definir qual a identidade, principalmente sonora da banda, né? Então, com o jogo, a gente definiu isso, botou a diretriz, e agora a gente quer dar o próximo passo e evoluir esse som. Então, eu diria que seria uma evolução do Ninguém Está Sozinho, com algumas pitadas do que tem presente em Only Goes Wrong, né? Toda a questão dance, questão indie, mais raiz. Então, vai ter um pouquinho mais, e por também se tratar de um trabalho maior, vão ter algumas nuances a mais do nosso trabalho, algumas coisas que não estavam presentes no EP, por questão de tamanho mesmo, de espaço físico, de não caber ali. Mas, assim, antes disso também, antes de propriamente entrar no CD, esse ano ainda vão rolar algumas lives e talvez um clipe aí, quem sabe. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.